Em nossa bela reunião Flores irão desabrochar E o novo sol vai despontar Para afastar a escuridão E novos sonhos nascerão Natureza baila no ar Sentindo a luz que fará A prosperidade voltar E a nova alvorada virá Com tantas eras a esperar E tantas noites a chorar A paz por fim renascerá E a luz então despertará Natureza baila no ar Sentindo a luz que fará A prosperidade voltar E a nova alvorada virá A dor desaparecerá E o novo sol despontará Com trabalho, Cristina! Tchau! 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 Tchau!